A gente, e na verdade, ele tem... Você falou tanto de água... Não, você tá arrasando, Jeff. Quero água. É, aqui a gente bagunçou um pouco as águas. Mas esse é o seu, com certeza. Vamos papo, hein, Leonardo, garotão. A gente queria... A gente tá muito ansioso pra ver os seus personagens, assim, as coisas que você... Ah, vem com o nome de algum... Pois é, e aí, na hora que você tava entrando, eu vi que você veio com o nome dos seus personagens. O que eu mais gosto, particularmente, eu vou pedir pra você começar com ele, que é o bombeiro Brian. Eu acho tão maravilhoso. Bombeiro Brian. Sempre numa tragédia dublada, tem um bombeiro chamado Brian. Não sei se eles botam Brian e o nome do cara não é Brian, mas quando... Dizem que Brian é bombeiro em inglês. É, talvez. E eles, eles têm um sotaque de lugar nenhum, que é um pode, você não pode. E eles também prolongam as vogais, porque acho que em inglês eles falam... So, I was looking for... Então, a dublada faz... Então, eu estava... Então, o bombeiro Brian é inspirado nesses caras que têm um sotaque de algum lugar... E que, de repente... Eles possam uma vogal para caber na boca do inglês. Então, vamos conversar, garotão. Me diga, bombeiro Brian, qual foi a sua última ação assim? Quem você conseguiu salvar? Eu estava vindo para cá quando, de repente... Ouvi um grito de uma mulher. Foi então que parei a minha caminhonete. E ela estava embaixo da ponte, acho que ela estava tentando se matar. Então, peguei a minha corda. Eu tinha uma corda no meu bolso, não sei como, mas eu tinha. E joguei para a garota. Essa é repetida, eu sempre falo isso. Mas é porque... É sempre... São situações... Eles sempre estão de folga. E sempre acontece alguma coisa. Você nunca está trabalhando. Eu estava no corpo de bombeiros e tocou o telefone? Não. Eu estava de folga no corpo de bombeiros, no mercado... Aí tem um acorde e uma chave inglesa no bolso. Isso. De repente, eu tinha uma escada no meu bolso... Isso mesmo. Muito bom, velho. Muito bom. A Kate... A Kate é? A Kate, que fala assim... Porque todas chamam de Kate. Então, você vai ver um filme da sessão da tarde, sei lá... Fala... O meu nome é Kate e eu moro no Câncer. Nós estamos viajando de férias com o meu pai, Kate. A minha irmã, Kate. O meu cachorro, Kate. E a minha avó, Kate. Sim. É, tipo... Sempre tem uma Kate. Todo filme... Meu cachorro Kate é bom, né? Meu cachorro Kate. Tem... Tem uma piadinha que eu faço que é assim... Lá em casa, todos somos dubladores. O meu pai é dublador. O meu irmão é dublador. A minha mãe é dubladora. O meu primo é dublador. E meu cachorro, adivinha? Labrador. O que é a Rosana? A Rosana? Gente, eu sou professora de canto. Eu queria aproveitar e fazer uma aula básica. Todo mundo vai ouvir Mariah Carey, Whitney Houston. Todas fazem a mesma técnica. Dá um lá. Lá. Dá um fá. Fá. Ah, muito bom. Cara... Ela fuma... Ela fuma muito. Trabalhado no charuto, essa voz. Ela fuma muito. Vocês que tem vontade de cantar, não precisa parar de fumar. Eu sou... Eu sou prova viva. Que é um cigarro. Não estraga a voz. E nem acaba com fôlego. E você canta e dança pro resto da vida. Espetacular, senhoras e senhores. Espetacular, Jefferson Schrader. Você é um fenômeno de voz. Eu adoro. Eu adorava propaganda de cigarro. Hoje em dia não passa mais. Eu era criança. Eu vinha os homens de uns cavalos fumando. Era lindo. Agora ninguém mais mande fumar. Tinha chocolate de cigarro que as crianças podiam ir treinando. Treinando. Vai acabando. Treinando. Espetacular. Eu espero que você tenha se divertido muito pra gente, cara. É uma diversão pra gente assistir. Isso é um fenômeno. Muito obrigado, senhoras e senhores. Jefferson Schrader. Parabéns. Parabéns. Incrível. Parabéns. Olha... Que é... Dois, um, vai! Que você foi! Não? Eu achei bom. Aliás, se você quiser mais conteúdo como esse com Jefferson Schrader, eu pergunto, Kate, onde encontraríamos? Eu sugiro você que está em casa, no meio de uma tragédia, clicar no canal do YouTube do Comedy Central e seguir o canal. Assim você pode ver este vídeo e muito mais. Oh, meu Deus!